Música Vamos a mais uma aula de matemática. O tema agora é geometria. Geralmente, nas escolas, nós aprendemos a geometria espacial separada da geometria plana. Contudo, se nós fizermos uma pesquisa histórica, nós perceberemos que a geometria espacial e a geometria plana têm um grande nexo. Onde se dá essa história? Essa história se dá no Egito Antigo. Falar no Egito é trazer à memória três elementos. As pirâmides, o deserto e o rio Nilo. Com relação ao rio Nilo e ao deserto, vamos lembrar que a região onde se dava a agricultura egípcia era aquelas margens do rio Nilo. Isso dava um certo problema, porque toda vez que o rio Nilo subia, todas as marcações de terreno eram apagadas. Então, quando o rio baixava, era necessário se refazer todas as demarcações dos terrenos, geralmente retangulares. Nesse sentido, o homem teve que lidar com medidas e desenhos no plano, na terra. Não é à toa que a palavra geometria significa geo, em grego, terra, metria, medida, geometria é a medida da terra. Junto a essa questão que era medir essas figuras geométricas planas, também nós vemos as grandes pirâmides. Uma amostra da engenharia e da matemática desse povo. Então, parece impossível nós separarmos a geometria plana da geometria espacial. E é isso que nós nos propomos fazer aqui. Pensando no processo de composição, nós poderíamos pensar assim. Uma das figuras espaciais, uma das figuras da geometria espacial mais simples, chama-se prisma. Muito bem, o que é um prisma? Para a gente ter uma conceituação mais intuitiva do prisma, a palavra prisma em grego vem do pris, que significa serrar. E é interessante como essa ideia de serrar nos ajuda a pensar no que é um prisma. Eu trouxe para vocês aqui um baralho, um baralho comum, em que as faces são todas retângulos. Cada um desses retângulos a gente pode imaginar como uma figura plana. Se a gente pegar e sobrepor, empilhar essas figuras planas, uma sobre a outra, se a gente empilha essas figuras planas, exatamente o que a gente tem é a formação de um prisma. Nesse sentido, nós estamos pensando, e o nosso tema é matemática, geometria, a forma e movimento, nós podemos imaginar que a figura espacial, ela é feita pelo movimento de empilhamento de figuras planas. Essa ideia é bastante interessante quando nós aprendemos um conceito que é um princípio, um princípio que é chamado princípio de Cavalieri. O que vai dizer o princípio de Cavalieri? Cavalieri, ele foi um matemático, e ele pensou no seguinte, ele pensou que todas as figuras planas, o princípio de Cavalieri para figuras planas, é como se toda figura plana pudesse ser composta por linhas, linhas empilhadas. E decorrente dessa ideia, que todas as figuras espaciais poderiam ser pensadas como um empilhamento de figuras planas. Essa ideia é bastante interessante quando nós pensamos no volume de um sólido, de uma figura espacial. Por quê? Porque se nós imaginarmos, por exemplo, esse maço aqui de cartas, ele ocupa um espaço, ele tem uma capacidade aqui no espaço, nós poderíamos pensar o seguinte, para calcular o volume desse prisma, dessa figura espacial, eu poderia pensar no seguinte, na área de uma das figuras, que a gente pode considerar como a base desse prisma, e uma vez que nós vamos empilhando uma sobre a outra, eu poderia imaginar que o volume dessa figura seria dado pela área dessa figura plana, dessa base, multiplicada pela altura dessa figura. Então, o volume de uma figura espacial, como um prisma, por exemplo, pode ser dado pelo produto da área da base pela altura. Esse princípio de Cavaliário é muito interessante porque, por exemplo, eu só vou fazer uma modificação nessa figura, essa figura é um prisma, são polígonos empilhados, e eu vou fazer aqui uma, eu vou tornar esse prisma que era reto, o que é um prisma reto? O prisma reto é um prisma em que altura, altura é a distância entre as bases. Em que altura, prisma reto, a altura, que é a distância entre as bases, é perpendicular às bases. Eu vou inclinar esse baralho e agora nós continuamos tendo uma figura espacial denominada prisma. Só que agora esse prisma não é mais um prisma reto, trata-se agora de um prisma oblíquo. Repara o seguinte, usando o princípio de Cavaliário, nós podemos imaginar que a área da base é a mesma e não houve alteração na altura. portanto, o volume desse prisma dito oblíquo é o mesmo que o volume daquele prisma reto. Então, para os prismas, nós podemos concluir que o volume de um prisma se dá pelo produto entre a área da base e a sua altura. Muito bem, um prisma não precisa ter só bases retangulares, nós temos aqui outros tipos de prisma. Por exemplo, esse prisma aqui. Bom, é um prisma? Sim, eu percebo que é um prisma porque eu posso imaginar como se eu tivesse esses hexágonos, esse prisma é chamado prisma de base hexagonal, eu posso imaginar que eu peguei figuras planas como hexágono, fui empilhando essas figuras de tal forma que desce essa figura sólida. Essa figura, ela é chamada de prisma hexagonal regular. Por que ela se torna um prisma regular? Porque ele é reto e porque, no caso, a base desse prisma é um triângulo, é um hexágono regular. Muito bem, agora, vamos olhar uma outra peça aqui que é essa daqui. Será que isso daqui é um prisma? Será que é um prisma? Vamos imaginar o seguinte, vamos pensar nesse prisma dessa forma, nessa posição. É possível isso ser um prisma? Nessa posição, a gente não caracterizaria um prisma, quer dizer, não faria nem sentido falar de prisma pensando que essa seria a base, esse retângulo seria a base, porque quando eu sobrepuser essas bases, o que acontece aqui que está afunilando? Agora, se eu pensar na base como o triângulo, repara que essa figura, sim, ela é um prisma, porque eu estou imaginando que a base agora é um prisma, as bases são paralelas, se eu imaginar o empilhamento desse triângulo, um sobre o outro, eu tenho exatamente esse prisma, chamado prisma de base triangular. Ao mesmo tempo que a gente faz o movimento de composição das figuras sólidas, eu também, das figuras sólidas a partir de figuras planas, eu também posso fazer o contrário, eu posso pegar um sólido e fazer desse sólido uma decomposição. Nós temos aqui um sólido, esse daqui é chamado prisma de base quadrangular, também chamado de paralelepípedo reto retângulo. E agora eu vou fazer a planificação dessa figura. O que é a planificação? Eu vou decompor essa figura, é como se eu abrisse, como se isso fosse uma embalagem, e eu abrisse essa embalagem vazia, e eu projetasse no plano todas as suas faces. Então, eu vou abrir essa peça, eu estou abrindo essa peça, e à medida que eu faço essa decomposição dessa figura espacial, o que a gente observa? A gente observa figuras planas. Então, a geometria da forma em movimento, ela se refere à construção de figuras sólidas a partir do empilhamento de figuras planas, e também, quando eu penso na planificação das suas faces, eu também tenho aqui a geometria plana. Está certo? Eu vou pegar uma outra figura aqui, uma figura bastante conhecida nossa, que é um cubo. todas as faces são quadrados. Então, quando eu abro, quando eu decomponho essas faces, quando eu planifico essa figura, exatamente o que a gente tem são figuras planas, o quadrado. E uma outra figura, que está aqui, já planificada, isso daqui é um prisma de base triangular. Não é isso? Planificado são essas figuras que nós temos. E quando a gente vai para as figuras planas, o essencial que a gente tem para pensar é na sua área. Então, recordando um pouco das áreas, as áreas de um paralelogramo, base vezes altura. A área de um retângulo, também é base vezes altura. A área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. E nós vamos acompanhar aqui na transparência as planificações aqui, as planificações de algumas figuras. Essa é a representação de um cubo, uma figura espacial no plano, ela sofre essas deformações. Essa é a planificação do cubo. Essa é a planificação desse prisma de base triangular. E essa é a planificação de um prisma de base hexagonal. Uma coisa que nos chama a atenção é que todas as faces laterais de um prisma são figuras retangulares. Nesse caso, as bases só podem ser os hexágonos. Nesse caso, as bases são os triângulos. E nesse caso, em particular, você pode assumir por base qualquer uma das faces. Agora nós falaremos dos polígonos regulares. Polígonos que são equiláteros e equiângulos. Entre os polígonos regulares que a gente vai chamar a atenção de vocês, nós temos o quadrado, né? Vamos fazer alguma recordação aqui. A diagonal de um quadrado é L raiz de 2, um quadrado de lado L, a diagonal é L raiz de 2, e a área de um quadrado é L ao quadrado. Quando nós formos para um triângulo sendo equilátero, é um triângulo equilátero, todos os ângulos iguais, todos os lados iguais, nós temos aqui a altura de um triângulo equilátero, que pensando em trabalhar com Pitágoras ou com uma função seno-cosseno, nós achamos que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, e a área de um triângulo seria a base vezes a altura sobre 2. Num hexágono regular, a gente pode imaginar um hexágono regular composto por 6 triângulos equiláteros, né? Então, a área desse hexágono regular nós podemos pensar como a área desses 6 triângulos equiláteros, né? De lado L, ou também como duas vezes a área de um trapézio, né? Se a gente fizer um corte aqui por essa diagonal maior do hexágono regular, nós teremos aqui dois trapézios idênticos e a fórmula da área do trapézio base maior mais base menor, né? Vezes a altura dividido por 2. Num hexágono regular, chama atenção duas medidas de diagonais, né? Entre as suas diagonais nós temos duas medidas. Essa medida, né? Que vai, que é chamada a diagonal menor do hexágono regular, ela é exatamente a medida de duas alturas de um triângulo equilátero no caso de lado L. E essa diagonal maior, que nós vamos indicar pela letra D maiúsculo, ela vale dois lados do hexágono regular porque esses triângulos são todos equiláteros. Eu trouxe um problema para nós pensarmos na sua solução, né? Esse problema se refere a um prisma regular, quadrangular, né? Então, as bases, eu estou considerando as bases os quadrados, né? A aresta da base é igual a 3 centímetros, a altura desse prisma é 4 centímetros. E eu peço que a gente calcule a diagonal da face como a base é um quadrado, as quatro faces são o mesmo retângulo, então, determinar a diagonal de uma face é determinar a diagonal de todas as faces, né? Isso daqui, repara que a gente pode calcular pelo teorema de Pitágoras, né? Isso daqui é um triângulo retângulo, né? Isso daqui é a aresta da base, essa é a aresta da base, essa é a altura do prisma, portanto, por um Pitágoras eu consigo determinar essa distância AE, que é exatamente a diagonal da face. Para a gente calcular a diagonal da base, né? Novamente, Pitágoras, o que nós temos aqui? Eu tenho a medida de HE, que é a aresta da base, tenho a medida de EF, que é a aresta da base, por Pitágoras, eu acho essa diagonal da base. Por fim, para nós calcularmos a diagonal do prisma, repara que nós podemos novamente aplicar o teorema de Pitágoras. Essa daqui é a diagonal da base, que nós já calculamos anteriormente, essa daqui é a altura do prisma, portanto, por Pitágoras, essa daqui é a hipotenusa e aplicando Pitágoras nós temos a medida dessas três diagonais. No caso de pedir, de pedirmos a área total dessa figura, vamos lembrar que ela planificada, essa figura planificada, ela tem esse formato. Então, a área total será a área desses quatro retângulos e a área desses dois quadrados. E o volume? Como é que nós acharemos o volume desse prisma? Nós calcularemos a área da base, que já foi calculada para a área lateral, para a área total multiplicado pela altura. Está certo? Muito bem. Voltando ao tema da nossa aula, que é a geometria, a forma em movimento, eu queria apresentar para vocês uma outra figura espacial bastante comum. Trata-se do cilindro. O cilindro, a gente também pode imaginar como um empilhamento, só que agora não mais de figuras poligonais, mas sim de uma figura como um disco, como um círculo. À medida que eu empilhar esses discos, esses círculos, a figura espacial que vai se formar, que vai se compor, é exatamente essa daqui chamada de cilindro. Está certo? Repara que a diferença entre conceituar um prisma e o cilindro é porque no caso do cilindro, a base, num cilindro circular, a base não é um polígono e no caso de um prisma ela é um polígono. Agora, será que é possível nós construirmos um cilindro a partir de um retângulo? Bem, se nós pensarmos na geometria como a forma em movimento, nós podemos fazer a seguinte, imaginar a seguinte coisa, nós temos aqui um retângulo e eu vou pegar esse retângulo, eu vou fixar nesse lado desse retângulo um eixo e eu vou fazer esse retângulo dar um giro em torno desse eixo. Repara que figura vai aparecer aqui, esse ponto aqui, esse ponto, essa distância permanece a mesma, portanto, quando essa figura plana, eu começar a girar essa figura no espaço, ela passa a ganhar o espaço, portanto, se transforma numa figura espacial, não é isso? Esse ponto, como essa distância se mantém, esse ponto no espaço fará um círculo, cada ponto desse segmento fará um círculo, e quando eu fizer esse giro completo, eu terei uma figura que é exatamente o nosso cilindro. Talvez possa ficar mais claro nessa imagem, eu coloquei um eixo sobre esse lado do retângulo, fiz ele girar em torno desse eixo, e essa figura no espaço, nesse movimento, se transformou nesse cilindro. Um cilindro, a planificação de um cilindro se dá dessa maneira, eu quando recorto essa lateral, a lateral do cilindro, eu vou, à medida que eu planifico, que é a mesma ideia de eu colocar aqui o cilindro, e fazer esse cilindro girar uma volta completa. Quando eu giro uma volta completa, ele vai deixar no plano exatamente um retângulo. E essas bases, as bases que no caso são circulares, elas são, elas são esses círculos, ficam duas bases e essa área lateral. E a área total, como é que a gente calcula? E aí aparecem aqueles nossos famosos números, o número pi, a área de um círculo pi r ao quadrado, como esse comprimento aqui, como esse comprimento é o mesmo do comprimento desse círculo, então ele mede 2 pi r, e como isso daqui é um retângulo de altura h, que é a altura do cilindro, essa área lateral será 2 pi r h. E portanto, a área total de um cilindro será 2 pi r h, que é a área lateral, mais duas vezes pi r ao quadrado. Da mesma forma que os prismas, o volume de um cilindro será calculado da mesma maneira, a área da base, pensando no empilhamento, o volume dessa figura será a área da base, imaginando que ela está empilhando, a área da base vezes a altura. muito bem, nessa aula nós vimos o... nessa aula nós vimos essas figuras espaciais, essas figuras planas, esse nexo entre essas duas figuras, e particularmente o prisma e o cilindro. Isso tem continuidade na nossa próxima aula, onde veremos o A Pirâmide e o Cone. Até lá! A Pirâmide 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 Abertura